A gente tem a religião que quiser, mas você não pode estar pregando aqui, a gente está trabalhando. Se você está incomodado, você sai. O sino da igreja faz bem levar, faz bem levar, ele está expulsando as pessoas, e vai buscar a você. Vamos dançar, Lai. Maria não pode salvar, Allan Kardec, Xixi Amier, Buda, Orelha não pode salvar. Não, Lai, não tem que salvar. É o homem não, velho. Lai, não tem que salvar. ... ... O que adianta viver uma vida de ilusão? O que adianta a mulher e o homem viver uma vida de ilusão? Ter mais de dois mil amigos no Facebook, na vida real não tem um que andar do lado. Não tem o que perguntar o que está faltando dentro da sua casa. Hoje em dia o homem e a mulher quer viver uma vida de mentira. A mulher quer andar na rua como se fosse um homem. O homem quer andar na rua como se fosse mulher. Vida de mentira. Vida de mentira.